Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Cordovio, músico, historiador, pesquisador e eu fiz um trabalho de pesquisa sobre uma cantora americana que nasceu em 1943. Fez sucesso primeiramente como atriz pornô, depois cantora de música disco e depois foi ícone do reggae aqui no Brasil, fazendo um sucesso absurdo nos anos 90 pela região Nordeste, Maranhão, Piauí, pegando um pouco de fortaleza e foi febre aqui em Belém do Pará, febre pelas radioras, pelos espaços de reggae que existiam por aqui. Então você já percebe que são três pessoas em uma só, já se torna uma história muito interessante para se contar. Então vamos lá. Andréa Trude nasceu em 1943. Ela nasceu em Nashville, no estado de Tennessee, ali em Caipirona e tal. Ela perdeu o pai muito cedo e foi criada pela mãe, que também era cantora, cantava polca na época. Então ela já tinha esse exemplo da música em casa. Então era uma menina prodígio, mas que era um pouco retraída pelo fato de estudar em uma escola de freiras, mas aí nada segurou ela. Tanto que na fase inicial da adolescência ela já estava apresentando um programa de rádio lá na sua cidade e logo em seguida ela já estava fazendo um programa de talk show de uma TV local. Mas assim, a cidade foi funcionando muito pequena para ela, então em pouco tempo ela já estava morando em Nova York. Chegou em Nova York e ela ganhou uma bolsa de estudos para fazer música e aí ela já era pianista, já cantava. Então ela começou a fazer o curso de música, mas aí no meio do caminho ela desistiu. Conheceu um rapaz lá que fazia o curso de Direito, se apaixonou, ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro e ela largou o curso de música e foi casar. E num breve período assim do casamento, eles começaram a bregar muito, ela se separou e daí criou um ódio do matrimônio, de casamento. Não queria saber, achavam que casamento era algo para tornar a mulher uma prisioneira, então não quis mais saber. E nessas idas e vindas por Nova York, andando ali, ela conheceu um amigo, né? Que era o Harry, que era um ator de filme pornô e que já estava fazendo sucesso no filme Garganta Profunda. Estão eram muito amigos e conversa vai, conversa vem e tal, nos perrengues da vida. Certo dia ele chamou ela e falou assim, André, tu não queres fazer uma participação num filme pornô? Ela hesitou um pouco, demorou para aceitar, para assimilar, mas se vendo em Nova York, sem condições, sem um trabalho, né? Ela aceitou, disse sim para o amigo dela, para o Harry, e aí começou a fazer filme pornô. Em breve ela já era uma das atrizes mais famosas na época. Ela foi catapultada para o sucesso muito rápido. Ela era uma mulher bonita, né? Então ela rápido se tornou famosa, gravou mais de 50 filmes. E aí, nessas idas e vidas de filme pornô e tudo mais, ela nunca se relacionava com atores pornô. Ela sempre gostou de músicos, sempre gostou de pessoas que estavam ali no meio artístico. E num desses bais, numa dessas reuniões em bais, ela conheceu um namorado, né? Que se chama o Greg Diamond, que era um produtor, um pianista muito conhecido na época, estava em ascensão. E esse produtor, ele na hora se apaixonou por ela e aí eles começaram a curtir esse lance, né? Porque ela sempre teve essa veia musical, ela foi largando o pornô. E aí começaram a fazer trabalhos, a gravar alguns demos, a mostrar para algumas gravadoras os trabalhos que eles faziam juntos. E ficaram ali naquela, mas nada deu certo. As gravadoras nunca viram o trabalho dela com bons olhos, né? Então, ela continuou na batalha e foi então que ela recebeu uma proposta na Jamaica para fazer o lançamento de um filme na Jamaica. Ela foi para a Jamaica e ficou lá durante um bom tempo na Jamaica. E aí ela adoeceu na Jamaica, né? Ficou doente e o médico que tomou conta dela era um cara muito rico, cheio de propriedades. E aí, quando ela melhorou, ele convidou ela para fazer uma participação, gravar um comercial de uma das propriedades do médico. E aí ela começou a pegar dinheiro, foi pegando grana por lá. E nessa época, a Jamaica estava numa crise muito grande, onde o governo baixou um decreto que as pessoas que vinham de fora não poderiam pegar dinheiro lá, conseguir dinheiro na Jamaica e sair com dinheiro. Então, as pessoas que conseguiam dinheiro da Jamaica tinham que ficar na Jamaica, né? Tinham que pegar esse dinheiro e investir na Jamaica. Então, ela começou a investir em algumas coisas. E aí ligou para o Greg Diamond, que estava nos Estados Unidos, e falou Greg, vem para cá, eu vou pagar a tua passagem, a gente vai montar uma banda aqui. E aí o Greg chegou lá e ela apresentou todo mundo para ele e tudo mais, e ela precisava de uma canção. E o Greg chegou com uma música feita, mas sem letra. Chegou com ela e falou assim, olha velho, eu estou com uma canção aqui, o que é que tu acha? Bota uma letra nisso aqui. E aí ela começou a botar letra nessa canção, e aí surgiu essa música aqui, que você vai curtir agora. Escuta aí. Tchau, tchau. Então, essa música foi sucesso, né? Essa música tocou pelos Estados Unidos e fez sucesso na Europa também. Chegou entre as mais pedidas dos Estados Unidos, chegou ao Brasil também. Essa música foi o boom, né? Foi o boom das pistas de dança pelo mundo. Então, novamente, a Andréa foi catapultada para o sucesso, mas agora de uma forma diferente, né? Agora como cantora da Disco Music, né? Então, o selo adorou esse lance de fazer essa mistura entre uma atriz pornô famosa, né? E agora uma cantora disco famosa. Para gravador, isso foi ótimo, né? Mas, assim, a Andréa nunca gostava de cantar a disco. Ela não curtia, não era dela. Ela gostava de rock, gostava de punk, gostava de reggae. Então, ela sempre ficou com um pé atrás, assim, em relação ao estilo da Disco Music, né? Mas ela estava no sucesso, ela teve que nadar nessa maré aí e curtiu muito. Só que aí, logo após o sucesso do More, 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 ela teve que lançar um novo CD, né? E nesse novo CD, ela bateu o pé, porque ela queria fazer algo diferente. Ela não aceitava tocar disco, tá, 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 tá. Só que a gravadora não aceitou. Então, ela teve que fazer de novo algumas músicas de disco. Mas aí, ela bateu o pé e escreveu uma canção que foi a penúltima do lado B, né? Que se intitulava White Witch, White Witch, né? Bruxa Branca. E essa canção foi produzida e escrita por ela. É uma mistura de reggae, uma mistura, assim, é algo que surpreende mesmo. E essa canção, ela bateu o pé e deixou o CD. E aí, a gravadora não quis briga com ela. Então, tudo bem, deixa aí, tipo, como um lixo, né? Que ela escreveu e produziu. E essa música, mal sabia, André, que essa música desceria aqui pra América do Sul se tornaria um sucesso gigantesco pela região aqui do Norte, Nordeste. Porque é uma canção que embalou os corações e tal. E foi, como é que eu posso dizer? Os jovens, na época dos anos 90, né? Aceitaram essa música de uma forma estrondosa, assim. Então, foi um sucesso grande aqui. E ela não soube disso, né? Então, ela gravou, perdão, ela gravou esse segundo disco lá. O disco é intitulado White Witch, né? E não fez tanto sucesso assim. E aí, ela, logo em seguida, desgrava um outro disco. Gravou um disco de rock, mas aí a gravadora já não quis. E a gravadora abandonou ela. Ela fez esse disco de rock, que não fez sucesso. E aí, a vida dela deu uma desandada. Porque ela, logo em seguida desse lançamento do terceiro disco, ela descobriu que estava com uma doença muito grave na garganta. Fez uma cirurgia que deixou ela impossibilitada de cantar. Ela parou de cantar. E aí, ela voltou para a vida dela de anonimato, né? Viveu reclusa nos Estados Unidos. E lá, ela voltou a trabalhar como uma pessoa normal. Ela foi corretora imobiliária. Trabalhou como astróloga. Trabalhou em casa de reabilitação como conselheira, né? E isso nos anos 90. Onde essa música White Witch dela, que aqui foi o ícone do reggae, era estrondosamente tocada. Era um sucesso inimaginável pelas pistas de dança aqui do Norte e Nordeste. Chegou até o Sudeste também. E ela nunca soube disso. Ela nunca parou para... Porque na época também não tinha tecnologia. Não tinha essa interação que existe hoje, né? De você poder saber o que está acontecendo do outro lado do mundo e tal. Então, ela ficou assim, sem saber que aqui era um sucesso. E ficou dividido um quarto lá com uma amiga também, que era ex-atriz pornô, na época do Woodstock, nos anos 70. E aí, ela morreu nesse anonimato. Morreu e não soube que aqui ela se tornou um ícone. E essa música White Witch, né? A Bruxa Branca, ela com certeza... A gente faz um trabalho de pesquisa. E eu pesquisando, eu descobri que White Witch, ela faz parte de um folclore jamaicano, né? De uma mulher, a Annie Palmer, que morou no Haiti. Era uma inglesa que morou no Haiti. E perdeu os pais, né? Então, ela foi criada pela Ama de Peito, que era uma mulher que tinha envolvimentos com voodoo, magia negra. Então, essa mulher, ao criar a Annie Palmer, ela introduziu a Annie Palmer nesse meio da magia negra, do voodoo. E aí, depois, ela casou com um fazendeiro. Foi morar na Jamaica. Esse fazendeiro era muito rico. Lá, ele tinha um casarão chamado Rosie Hall. E lá eles moraram. E ela era uma mulher meio doida, assim, nesse lance de voodoo, né? Então, ela matou o primeiro marido, matou o segundo, matou o terceiro. E aí, ela tinha vários casos com os escravos. E depois, ela gostava de matar os escravos. Era uma onda doida ela, cara. Então, ela foi conhecida na Jamaica, entendeu? E aí, a Jamaica respira o caso da Annie Palmer. Então, eu creio nas minhas pesquisas que a Andrea, quando ela viveu na Jamaica, ela também entrou nesse universo jamaicano, né? E começou a conhecer esse folclore que ali vivia em torno da casa, do casarão da Rosie Hall. E aí, ela escreveu essa canção, né? White Witch. E essa canção se tornou um sucesso aqui na América do Sul, que ela nem imaginava que ia acontecer. Então, você vai saber agora qual é o seu sucesso, né? Porque eu também dancei muito esse sucesso. E você também, com certeza, que tem a minha idade, 36 anos, vai conhecer esse sucesso. E vai ficar, assim, né? Tipo, porra, abismado com a história dessa mulher. Por quê? É assim. Nos anos 90, como a gente não tinha essa interação, não tinha tecnologia da gente poder estar conectada, a gente não sabia quem cantava, não sabia nem se era mulher ou era homem, dependendo da tonalidade da voz, a gente ficava meio confuso. Então, o que a gente fazia? Ainda mais no meio reggae, a gente colocava o nome de Melô, né? E a Andrea, ela ficou famosa, perdão, ela ficou famosa e fez sucesso aqui com o Melô do Caranguejo, que você vai ouvir agora. There once was a white witch, had a house in Jamaica, they call it the Rose Hall. On was the queen, oh yeah, she will show you through the room, steal your heart away too soon. White witch gonna get ya! White witch gonna get ya! White witch gonna get ya! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa é a Radiola Guarani, a inovadora de balsas Maranhão. Tchau, tchau.